Salve, salve galera! Tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Vocês falam com o André e vamos aqui para mais um vídeo da série da Euro 2016. Hoje nós temos aí a partida contra a Ucrânia, tá? Ainda estamos na fase de grupos. É isso? Não. Já passamos da fase de grupos. É isso? Agora eu não lembro mais. É tantas emoções, mas acho que é isso aí mesmo. Nós temos aí o jogo da Ucrânia, tá? Nosso time está com estes jogadores aqui. Vamos ver quem cheira aqui. Vamos botar o Varane. Vamos ver o Jalete. Vou botar aqui o Jalete no lugar do Sanya. E é isso aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui e tentar mudar essa formação, galera. Vou botar aí no 4-5-1. Bom, essa aqui é a formação. Vamos ver se isso vai dar certo. Tá? Vamos lá. Vamos ver se a França pelo menos consegue ser campeã nem que for aqui no jogo, né? Que isso, fera! Mas a França fez um jogo muito ruim nessa final. Insistiu muito nos chuveirinhos, nas bolas aéreas. Se eu não me engano, ela não fez nenhum gol de cabeça no campeonato na Euro pra tentar tanto. Tudo bem que tem ótimos jogadores aí que finalizam aí de bolas aéreas e tal. Mas, cara, eu acho que devia ter jogado... Ela jogou o tempo todo aí nos últimos jogos com bola no chão, com passes. E... A linha de frente era muito boa, né? O Paete, o Greisman... O próprio Giroud também, né? Então, foram jogadores que... Pelo menos o Paete e o Greisman foram os jogadores que mais destacaram aí nessa seleção da França. Que, em momentos decisivos ali, conseguiram marcar ali, né? Gol, né? E avançar aí no campeonato. Então, acho que... Eu não sei o que que houve. A França, não sei se quis mudar um pouco o jogo. Achou que Portugal era deficiente em bolas altas. Mas, no meu ver, que não foi uma boa opção. Até porque os zagueiros de Portugal eram altos. Principalmente o Pepe. É um jogador acostumado já com essa... Com esse tipo de jogada, né? Ele consegue se posicionar bem. Mas, infelizmente, deu no que deu, né? Amém. Vamos lá, o time da Ucrânia aí. Aí, começa a bola. O jogo, o melhor. Vamos lá. Vamos tentar aí... Lançar nessa... Classificação. Pra quem não conferiu, tá, gente? A primeira partida... Nós tivemos aí a primeira e a segunda... As duas primeiras partidas... Eu acho que a fase de grupo eu já passei. Isso aqui... Não cheguei a olhar direito. Depois, quando acabar o jogo, a gente dá uma olhada. Mas, eu acho que... É... Nós já passamos aí. E temos a... No canal, tá, esses vídeos. Então, dê uma conferida ali. O Jalete ali tentou a enfiada de bola do Sissoko, mas... O Sissoko jogou muito na final. Muito. Caraca, o Negão corre muito. Botava na frente e os zagueiros... Conseguiam pegar. Aí, o que que eu fiz, galera? Eu fiz um vídeo comentando sobre... O que eu achei da Euro, tá? Tanto na... Na... No campeonato mesmo, tá? Na vida real, como aqui... Que essa DLC... Que a Konami... Trouxe... Esse ano. Os jogadores jogaram em filtração ali. Sopropro, o Matuidi. E... E... Eu fiz algumas... Algumas... Modificações, tá? Na... Nos jogadores, tá? Porque não tem, cara. Não tem. Tu vai começar a jogar Euro. O Payetson não tá jogando. Pô. Tem o Valbuena. O Valbuena nem convocado foi, vai. Eu te troquei. Voltei o... O... Falta do Benzema. Troquei ali o Valbuena pelo Benzema. E deixei o Giroud no banco. Eu acho um pouco lento. Quase que intercepta a bola ali. Pogba conseguiu retirar a bola. O Payet. O Seu tá... Enfiar a bola ali pro... Benzema. Mas... A defesa tirou e depois... Benzema tava impedido. O Pogba conseguiu interceptar a bola, mas... Não deu. Eu pensei, galera. Eu pensei, galera, em fazer esse... Essa série aqui... Tipo... Em vez de campeonato, fazer as partidas. Igual geralmente muitas pessoas fazem. Mas eu acho que não tem... Muita graça. Entendeu? Não tem... O meu ver, não... Tô dizendo que... É ruim. Tô dizendo que pra o meu ver... É... Não tem muita graça isso. Em pegar a partida ali. Em fazer... Eu prefiro fazer em campeonato. Porque aí o... É uma motivação a mais. Faz com que a gente... Se empenhe mais aí nos jogos. E seja uma coisa mais interessante. Entendeu? Porque... Tipo que... Se eu perder, eu perdi. E acabou. Entendeu? Não tem mais o que fazer. E da outra forma... Eu iria avançar até a final, mas... Perdendo ou ganhando. Entendeu? O jogo tá bem difícil no primeiro tempo. Esse suco ganhou um amarelo ali. Já começa a ficar pendurado. Pogba joga a bola pra dentro da área. O Paetis consegue avançar ali. Parado com falta. Vai acabar o primeiro tempo. O time não conseguiu boas jogadas. Pô, lateral meu, hein, Juiz? Miserável. Vai acabar. Já estamos na Cresce. Bom... Os números que estão aí. 71% de bola pra Ucrânia, cara. Olha só como é que tá difícil o jogo. Mas nós chutamos mais a gol, né? Chegamos mais lá na frente. O time está agarrado ali, hein? Mão a Griezmann. Deixa eu... Responsabilidade, Griezmann. Olha o Benzema. Jogou a bola pro Paetis. Paetis conseguiu virar. Vai infiltrar na área. A zaga tirou. Pô, Jalete. Soltou a bola. Olha. A defesa toca a bola ali na intermediária. No setor defensivo. Vamos lá, Paetis. Toca a bola aqui pro Griezmann. Vai enfiar a bola pro Benzema. Benzema é parado. Defesa intercepta. Levar perde a bola. Mas o setor defensivo... Defensivo tá ali pra tirar a bola com tranquilidade. O jogo tá mordido ali no meio. O time não consegue sair com a bola. E em velocidade. Griezmann toca errado. O jogador tem que se virar ali pra roubar a bola. Eita, hein? Os caras passaram o tratou ali no zagueiro. O time vem no contra-ataque. A bola sobra pro Pogba. Tá em velocidade. 3 contra 3. Ele vai avançando. Vai enfiar. Vai infiltrar a bola ali pro Paetis. A zaga tira. A Griezmann sobra com a bola. Paetis é marcado por 3 ali. Tenta passar. Vai chutar. O goleiro faz a defesa em dois tempos. O time pressiona a saída de bola adversária. O tempo vai passando. Pogba deu mole no meio de campo. Contra-ataque. Benzema tá sozinho ali no meio de 3. Tenta apertar a marcação. Zagueiro deu mole. Pô, eu efei pro Benzema. Ele voltou a bola, cara. Tá de sacanagem. Máquina filha da mãe, cara. Olha lá. Aí depois passaram o tratou no Paetis. Era pro Benzema, cara. Já vi isso. Toca aqui pro Matuidi mesmo. Olha o Benzema. Tocupa o Paetis. Vai tocar a bola. O cara deu um toquinho. Caraca, a máquina é filha da mãe, mano. Consegue tirar na hora. Eles abriram. O Paetis vai tentar chutar. Sobrou a bola de novo. Chutou em cima. Travado. Evra vai pegar a bola. Vai pra lateral novamente. Vai tentar infiltrar ali pelo lado direito. Vai cruzar a bola. Se soca, tá lá. Jogada ali pela lateral. A defesa reclama. Evra vem aqui pelo lado esquerdo aqui. Consegue infiltrar. Vai fazer o cruzamento. Esse soco já avança ali com apenas um zagueiro. Se antecipa. E o goleiro. E o goleiro. Cata a bola lá dentro do gol. 1x0. 1x0. Placar bem magro. Uma vitória bem difícil, né? Pra seleção. Pra seleção de França. Não dá mole aí, Lloris. Eita, os caras tão passando o trator na zaga. Enfiltra ali a bola. Vamos. O jogador faz algumas jogadas perigosas ali. O zagueirão pega a bola. Tenta sair com a bola dominada. O Cosseline tá dando mole. A zaga tá dando mole. O atacante lamenta que não conseguiu fazer. O goleiro tá dentro da área ali também. Olha lá. Vamos jogar a bola rápido que o goleiro tá aqui, parceiro. Acaba o primeiro tempo. É difícil de ver essas coisas, hein? Finaliza o jogo ali. Os jogadores reclamam. 1x0. Uma vitória ali. Os franceses se abraçam. Tá aí, ó. Os números. Rapaz, que jogaço. Bom, classificação aí. Ainda estamos na fase de grupo, tá? Estamos aí na primeira fase. 1x0. Nós temos outros placares ali. A Espanha ganhou. Que isso. 4x0. Da Bélgica, fé. A Hungria ganhou de 4x2 da Eslováquia na prorrogação. E não, gente. Correção aí. Não estamos lá. Estamos na fase de eliminação mesmo. Vamos pegar, então, a Irlanda. Próximo jogo. A Itália vai pegar a República Tcheca. A Espanha vai pegar a Alemanha. Ih, meu irmão. Bagulho doido, hein? E a Polônia vai enfrentar a Hungria. Então, nós temos aí. Então, nós temos aí grandes jogos pela frente, né? Eu acredito que a única seleção que vai dar mais trabalho vai ser a seleção da Itália. Se a gente conseguir avançar aí pra chegar na final. E no outro vai ser um pega pra capar também ali. Porque vai ter Alemanha e Espanha no próximo jogo. Bom, então, isso aí. A próxima partida. Tá bom, galerinha? Fique atento ao canal aí. Vou estar trazendo ainda essa semana. Essas definições aí da próxima partida. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Conto sempre com o seu like aí pra fortalecer a série. E dar continuidade. Tá bom, galerinha? Um abração aí. Até a próxima aí com mais um vídeo. Valeu!